A partir do momento que você, como revendedora, como empreendedora, você entende que você é uma marca, você tem que ser a representante oficial daquilo. No sentido de, ok, eu tenho a minha maleta aqui de semi-joias, peças lindíssimas. Mas cadê você usando? Se você não usar, dificilmente você vai conseguir vender algo que você não acredita, ou não usa, ou não tem o perfil. Então, a primeira coisa, você é uma marca. Não, isso é fundamental.